E aí galera do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo, aqui quem fala é Anderson, do canal Anderson SS E hoje estarei trazendo mais um vídeo de Resident Evil 1 Pra você que ainda não é inscrito no canal, pra você que tem chegado agora e assistido aí os nossos vídeos Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário no vídeo, tá certo? Então, bora pro jogo Bom, vamos pegar aqui, esse diamante Vamos O que a gente pode fazer aqui Bom, só isso mesmo Bom, vamos deixar esse spray aqui E a gente vai ter que usar Esse emblema, pra gente poder tá colocando Ele lá na porta principal Então vamos aqui É, nem vamos matar esses Hunter, tá? Vamos correr deles Aqui vai ter um zumbi, a gente corre também dele Vamos pegar Essa joia, essa esmeralda Colocar aqui no tigre Ele vai liberar um item pra gente Um disco, né? Tá, então Tá, então Já tem um zumbi aqui logo de cara Esse emblema, pessoal É, a gente vai vir aqui nessa porta, tá? Aqui tem uma porta aqui atrás É, parece mais aquela Criatura que a gente Encontrou lá na floresta, né? Arrastando as correntes Bom, deixamos ali o emblema Então vamos aqui em cima Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Bom, vamos aqui embaixo Deixar o disco, tá? Deixar o disco, tá? No baú Vamos pegar aqui uma arma Porque aqui Mais pra frente no jogo Tá? A gente vai enfrentar a cobra É, nos vídeos anteriores Se eu não me engano Se eu não me engano é o vídeo 6 Não, o vídeo 5 Ou 4 A gente tinha enfrentado a cobra Tá? Mas a gente não matou A gente só afastou ela E agora a gente vai enfrentar E agora a gente vai enfrentar ela Novamente Então vamos pegar aqui Um spray Vamos pegar aqui Nosso lança-granada Vamos deixar aqui, pessoal É, a pistola Tá? E a munição É, que a gente não vai precisar agora Vamos estar pegando aqui também É, o outro lança-granada Outra munição Bom, vamos carregar aqui Legal Bom, dá até pra gente poder pegar Aquela plantinha Vermelha Vamos pegar essa plantinha vermelha aqui Que se a gente encontrar alguma Verde A gente pode estar combinando, tá? Então Vamos subir aqui Na parte Superior Da mansão Vamos abrir aqui Com a chave Bom, vamos aqui É, empurrar Essa estátua, tá? Usar uma olhada aqui Primeiro Não, vamos empurrar aqui Primeiro A estátua Certo, empurramos ela toda Aqui, pessoal Aqui, pessoal Vai ter um botão, tá? Onde a gente vai ter que estar ativando Pra gente poder estar colocando Aquela estátua No lugar marcado No lugar marcado Vamos aqui rapidinho Bom, não deu certo Bom, não deu certo Vamos voltar aqui Novamente Temos que ser bem rápido Aqui Bom, de novo Bom, de novo Não deu certo Eita Vamos esperar de novo Vamos ativar aqui rapidinho Vai virar aqui Vamos Empurra Ai Não é possível Tem que ter alguma coisa aqui Acione Acione Vamos 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 Empurra Vamos Vamos dar uma olhada aqui Nessa estátua Na hora de voltar Vamos Vamos Tchau, tchau. Ah, entendi. Então, na verdade, a gente tinha que encaixar ela aqui, ó, nesse quadrado, tá, pessoal? Que aí a gente conseguiria liberar esse espaço aqui. Bom, pegamos aqui mais uma bateria. Vamos aqui. Vamos aqui, então. Pior que agora a gente ficou preso, não era pra ter vindo. Eita. Bom, vamos ver se a gente encontra aqui. Temos aqui uma lápide, né? Vamos afastar aqui. Nossa, olha o tamanho dessa aranha. Vamos matar ela aqui. Bom, matamos. Provavelmente vai ter outra aqui, sabia. Temos aqui munição de... Doze... Doze... Nossa! Nossa, por pouco eu achei que a gente já tava já... O nosso life já... Com o vírus. Beleza, conseguimos aqui o mapa. Bom, vamos usar aqui a doze. Nós temos mais munições dela. Tem alguns zumbis aqui. Derrubamos. Vamos pegar aqui a adaga. Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Beleza, vamos matar esse aqui, legal, vamos chamar aqui o elevador, Eita, nossa, um zumbi aqui, nossa, pegou, desprevenido aqui. Bom, vamos usar aqui o spray Depois a gente pega aqui Essas plantinhas Vamos aqui Primeiro Eu acho que aqui Bom, temos aqui Mais uma bateria Bom, não vamos pegar agora não Vamos pegar primeiro aqui o lança-granada Vamos pegar aqui a bateria É, eu preciso encontrar aqui algum Algum lugar que tenha um baú Pra guardar essas coisas Tem bastante coisa aqui Bom, abrimos aqui Ah, legal Então vamos aqui Já que abrimos essa porta Vamos aqui Guardar essas coisas Nossa, aqui tem um hunter, né Bom, vamos matar ele Legal E outra aqui embaixo Nossa, mas como tem hunter aqui Bom, deve ser aqueles dois, né Que a gente fugiu no começo Do vídeo Bom, vamos guardar aqui Os itens Bom, vamos trocar aqui Essa bateria aqui A gente não vai usar agora Então vamos guardar Bom, vamos guardar Esse spray Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui O Iki Hervo E é isso, pessoal Bom, eu vou Eu vou ficando por aqui Tá certo Muito obrigado Pela sua participação Você que ainda não é inscrito No canal Se inscreva Deixa o seu like Seu comentário Tá bom Então é isso Valeu E até a próxima